salve salve pessoas imagina na área começando mais um vídeo aqui pro canal e mais um vídeo de pokémon heart gold dessa vez nós vamos capturar nosso querido latias cara venha latias venha latias venha latias quase lá quase lá pior quando você volta pra cidade ele vem pra rota que você tava tá ligado puta dá uma raiva ou não volta pra jouton não rapaz cara isso é foda de pokémon roaming cara é um saco velho agora vem não veio agora veio veio já dá naquele save vizinho maroto seguinte galera eu não sei exatamente onde cortou o vídeo mas eu tô tendo que refazer tô aqui com latias porque o nosso querido action gravou a tela errada galera então vamos lá encontrar o latias aqui mano foi já beleza agora calma eu preciso salvar isso como é que eu vou salvar isso cara ok voltamos aqui galera tive que dar um cortezinho no vídeo tudo bem vamos lá começa de mim luck porra já tinha capturado ele cara só vai mano mora vai sei que vai cara confio em você ô dusk ball você tá me traindo dusk ball porra mano segura boa já caiu no sono de volta agora vai hein bom acabou minhas dusk ball vou ter que pôr outra bola hein cara agora foi não ok ó até esporte não tem problema segura ah mano vamos até ir essa bagaça né eita pera não vai fugir beleza segurei ele hipnose agora na bag aqui né mano só vai vai ser isso aí o vídeo cara pôr tinha o vídeo tá sendo bem curtinho cara tinha ido muito rápido velho mano beleza pegou ó porra a pokebola que tem mais chance não vai cara você tá tirando com a minha cara mano 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 vamos lá a porra velho a gente vai de volta não tem problema cara a vantagem na bosta vantagem de usar o emulador é isso porque na verdade o que você fica fazendo né mano se você não tá no emulador você vai ficar dando save salvando o jogo e dando soft reset né cara no 3ds no 3ds no 3ds no 3ds tanto faz vai mano agora ele vai acordar acertei beleza da vez que eu capturei cara olha que saco mano essa porra ter gravado a tela errada cara tinha dado muito rápido cara ai gente que ódio tinha dado bem com a ultra ball na real pô toda vez a mesma coisa cara mesma história mano 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 do céu vamos lá mano eu tenho tempo do mundo aqui galera tranquilamente vamos lá não tem o que a gente só vai meu deus do céu cara é muito chato isso porque parece muito que tipo eles falam assim ah mano a gente não vai deixar você capturar até sei lá você gastar x pokebolas parece tá ligado próxima vez que ele acordar cara eu vou jogar pokebola não vou dar hipnose não agora foi não ele deve usar o water sport agora eu vou de hipnose ah para mano parece que o jogo programa tudo assim tipo quando começa a partida tá ligado tudo que vai acontecer é programado pelo vogue ali e foda-se que não é possível cara ai 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 eita cuzão mano mano vamos lá quebrando de primeira velho que é isso agora foi hein ah mano eu volto quando eu consegui galera porque mano tá foda ae galera não demorou tanto graças a deus mas é o seguinte galera é esse vídeo vai ficar por aqui a gente capturou latias nesse vídeo finalmente eu acho que terminamos os roaming pokemons acho que não terminamos sobra mais um mais dois grandes desafios ah um deles talvez a gente faça agora quer dizer agora eu digo no próximo vídeo então galera se gostou larga aquele joinha se gostou bastante deixe seus favoritos e se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar esta série de pokemon heart gold e todos os outros que eu trago é hora de dar tchau então tchau 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 tchau